Música Ó Deus Todo-Poderoso, meu Deus, nós oramos ao Senhor agora. E em primeiro lugar, pedimos perdão por todos os nossos erros, falhas e pecados. Perdão por tudo aquilo que falamos, pensamos, por tudo que fizemos que tenha te entristecido, te desagradado. Meu Deus nos perdoa. Passa com teu sangue do alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés. Nos dá visão, sabedoria, entendimento e discernimento do mundo espiritual. Abra os nossos olhos, meu Pai. Abra a nossa mente. Nos dá clareza. Nos dá visão. Nos dá a revelação profunda da tua palavra. Abra que nenhum de nós, meu Pai, seja enganado, roubado, meu Deus, por conta de cegueira, do orgulho, da arrogância. Mas que venhamos ter um coração humilde, sincero, rasgado e aberto para o Senhor. Porque o Senhor se agrada dos humildes. O Senhor se agrada daqueles cujo coração está aberto para o Senhor. Então eu te peço que o Senhor abra, meu Deus, a nossa mente. Tira todo tipo de escamas, todo tipo de bloqueio, todo tipo de argueiro e cegueira. Tira tudo aquilo que possa nos impedir de crescer e de desfrutar desta unção de dez vezes mais. Porque existem muitas coisas que atrasam, que atrapalham, que nos levam a uma vida miserável e amarga. A margem das bênçãos e das promessas. Mas que o Senhor venha nos levar a um crescimento, a um progresso contínuo em nome de Jesus. Eu peço a tua bênção e que o Senhor esteja conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Tá ligado sua vitória? Você pega o Espírito. Que Espírito que é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2022. Dez vezes mais. Incomparáveis. Amém? Sente-se aí, por favor. E vamos aqui para Daniel. Capítulo 2, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20. Que diz assim. Dizendo, bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade. Porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste a sabedoria e poder. E agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Abaixa sua Bíblia e presta atenção aqui, por favor. Daniel, esse jovem, que aqui nessa passagem devia ter uns 18 anos, mais ou menos. Ele foi alguém que agradou a Deus, que construiu uma história vitoriosa, abençoada. Ele foi um prodígio mesmo. Porque desde muito cedo, tomando as decisões certas, fazendo as escolhas certas, ele atraiu esta unção de dez vezes mais. Esse poder extraordinário, onde ele se destacou em meio a todos os jovens e até mesmo em meio àqueles jovens que tinham tomado uma decisão radical, no caso de Ananias, Misael e Azarias. Então, ele tem aquele período, ele toma aquela decisão, passa pelos processos e torna o mais sábio de todos. Passa a apoiar no palácio, só que de repente, chega a notícia. Ô Daniel, todos os sábios, todos os magos e adivinhos vão morrer. Mas como assim? O que eu fiz, né? Não fiz nada. Aí que está. Ninguém conseguiu encontrar o mistério do rei. Ninguém conseguiu, porque você vê como Nabucodonosor, ele era um cara sábio também. Que ele falou, ele falou assim, ó, eu tive um sonho. Mas qual foi o sonho? Não, se vocês tiverem interpretação, vocês vão me falar o sonho. Porque senão eu conto o meu sonho, vocês inventam um embromeixão aí, né? Inventam uma historinha da carochinha. E tudo bem. Então, quem for sábio mesmo, quem for bom mesmo, vai saber. E aí, ninguém conseguiu encontrar. Ninguém conseguiu descobrir. Mas Daniel, ele vai e fala, não, peraí que eu vou orar, vou buscar Deus. Deus, se juntou lá com os três jovens. Ó, a gente está em perigo. Vamos orar, vamos buscar Deus. Vamos invocar o nome do Senhor. E Daniel recebeu a revelação disso num sonho. Numa visão à noite, um sonho. E aí, ele faz essa oração. Então, você vê que não basta você tomar uma decisão e pronto, agora acabou. Então, eu tive a minha virada de ano, ou eu tomei uma decisão, eu passei a buscar Deus, eu passei a servir Jesus. E agora, eu vou viver a minha vida do meu jeito, do meu modo, com arrogância, com orgulho. Porque esse é o mal de muita gente. Algumas pessoas, elas acham que elas vão vencer na arrogância. Ao seu modo, ao seu jeito. Que agora, porque eu recebi uma palavra, porque agora eu recebi uma promessa, porque agora tem uma bênção sobre a minha vida, eu posso fazer o que eu quiser que as coisas vão acontecer. Eu posso, então, viver do meu jeito, viver ao meu modo. Eu não preciso mais me submeter a Deus, eu não preciso mais buscar a Deus, eu não preciso mais orar, eu não preciso mais clamar. Só que é justamente o oposto. É justamente o oposto. Porque quanto maior o nível em que você está, os desafios, eles tendem a aumentar. E se você não dava conta do treinamento, você acha que você vai dar conta agora do desafio da vida real? Se você precisa dar unção de dez vezes mais para sonhar, você acha que agora você vai dar conta de construir alguma coisa na força do seu braço? Daniel sabia disso. Então ele vai a Deus, ele ora. Ele busca. Ele clama. Ele coloca aquele mistério nas mãos do Senhor. Porque ele sabia que a vida dele dependia de Deus. Então a gente está começando o ano. A gente vai viver muita coisa, muita coisa boa e muita pressão também. Porque tem crente que não gosta de pressão. Às vezes, ah, pastor, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso? Ontem ainda, uma pessoa me perguntava, né? Por que, pastor? Por que isso acontece? Por que? Ah, é o teste. Deus quer saber o que está dentro. Deus quer saber quem você é. Ah, pastor, mas então é normal o teste? O teste é normal. A desgraça, não. O sofrimento, não. Mas o teste é normal. Então Daniel recebe aquela notícia, ó. Todos os magos vão morrer. O rei, ele, sem paciência, quando o povo começou a enrolar ele, quando o povo começou a tentar ali manobra, ele falou, ó, estou vendo que vocês estão querendo ganhar tempo. Então, manda avisar que se não me contarem o sonho, todos vão receber a mesma sentença. Então, era uma situação urgente. Era algo ali que tinha uma... Precisava de uma resposta imediata de Deus. Só que era necessário uma resposta de Deus. Era necessário que Deus intervisse. Só que Deus não vai intervir na minha vida do meu jeito. Deus não vai intervir na minha vida ao meu modo. Então, ah, Senhor, então faz, eu vou fazer do meu jeito, eu vou viver a minha maneira, eu vou confiar na força do meu braço, porque Deus me fez dez vezes mais, porque Deus é isso, ou porque eu sou aquilo, ou porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro. Só que se eu não for humilde para ouvir a Deus, se eu não sou humilde para buscar a resposta no Senhor, eu vou quebrar a cara. Porque vamos aqui para o 27, versículo 27, na ENA. Versículo 27, Daniel 2, 27. Daniel respondeu na presença do rei. O mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios. Pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer. Nos últimos dias. O sonho e as visões que o Senhor teve quando estava em sua cama, são estes. E aí, ele discorre o sonho. É interessante, que você vê o próprio Daniel dizendo, olha, ninguém pode revelar. Porque é um mistério vindo de Deus. É algo que veio do Senhor. Então, ninguém pode revelar este sonho, este mistério, porque é algo que não vem de homem. É algo que faz parte do plano do Senhor, porque é o sonho das estátuas, dos impérios. Então, aquilo fazia parte do plano de Deus. Então, se faz parte do plano de Deus, eu vou consultar a quem? A Deus? Se eu tenho um plano na minha cabeça, você vai consultar a quem? A qualquer um ou a pessoa que tem o plano? Então, Deus me deu uma promessa. Dez vezes mais unção, dez vezes mais visão, dez vezes mais sabedoria, dez vezes mais prosperidade, dez vezes mais, dez vezes mais, dez vezes mais. Mas eu tenho que buscar a quem? A promessa veio de quem? A unção vem de quem? O derramar vem de quem? O fluir vem de quem? A resposta vem de quem? Então, por que eu paro para buscar tantas outras coisas e deixo Deus de lado? Por que eu vivo ao meu modo, tentando garimpar aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo com a força do meu braço? Sendo que tudo vem de Deus. Por que que eu retenho para Deus, sendo que vem dele? Então, o plano, assim como o plano das estátuas, aquele plano dos impérios e, por último, a pedra que era o Senhor Jesus, era de Deus. Então, por que que eu vou buscar a interpretação ou o cumprimento desse sonho? Fora. Quem trouxe a palavra profética foi Deus. Quem dá? A gente gosta de falar esse versículo, né? Quem dá o querer? Quem dá o querer? Está escrito assim, dá o querer e também o realizar. Quem é que dá esse querer? Quem nos dá a capacidade de sonhar? Então, os planos, até mesmo os nossos sonhos, os nossos projetos, eles vieram de onde? Eles partiram de onde? Diga assim comigo, de Deus. Porque talvez você está em dúvida. E aí eu me preocupo, porque se você está tendo o sonho que você está em dúvida, esse veio de Deus, que sonho que é esse, né? Misericórdia. Os seus projetos vieram de Deus. Porque muitos aqui nem mesmo sonhar mais sonhavam. Nem mesmo esperança mais tinham antes do Senhor. Então, os sonhos vêm de Deus. Os projetos, aquilo que eu coloco, então eu coloco um salário de 500 mil, eu coloco a casa, o apartamento, o negócio, a família, o casamento, a saúde. Tudo isso veio de Deus. Porque antes do Senhor, muitos pensavam, eu tenho que me conformar com essa vida, eu tenho que aceitar essa doença, eu tenho que aceitar esse rendimento, eu tenho que aceitar essa realidade. Mas aí eu pego o sonho que veio de Deus, o projeto que veio de Deus, aquilo que Deus me deu, condição para sonhar, para almejar, para desejar, e eu quero materializar este projeto na força do meu braço. Como é que vai funcionar? Não, não. Daqui para frente eu assumo. Daqui em diante eu lido com isso. Como é que vai funcionar? Por que que muitas vezes os projetos de conquistas não se materializam ou não em sua totalidade? Porque não dá para você esperar que Deus haja naquilo que Ele não começou. Não dá para você esperar que Deus haja nas coisas que não estão sendo feitas ao modo dEle. Ou eu me submeto ao modo de Deus. Porque se às vezes o ser humano, a paciência é curta, quando você fala, fala, fala para uma pessoa, fulano é assim, fulano é assim, fulano é assim, aí o fulano pega e faz o oposto. Ou você vira as costas, o fulano volta a fazer daquele mesmo jeito. Imagine Deus. Porque às vezes a gente, não, mas às vezes, mas Deus sabe o que é certo. Deus sabe o que é correto. Então, por que que eu vou insistir? E esse é um ponto que alguns têm que se libertar. Por que que eu vou insistir em continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, tendo a mesma cabeça, tendo a mesma mentalidade, tendo a mesma visão, tendo o mesmo espírito, e querer que algo seja novo e diferente? por que é tão difícil assim entender, que não dá mais para viver ao mesmo modo, que não dá mais para viver do mesmo jeito. Então, Daniel, opa, não, eu não vou me considerar melhor, porque tem gente que é assim, algo não funcionou para ninguém. nenhum dos sábios encontraram a visão. Mas comigo vai ser diferente. Esse estilo de vida, esse padrão, essa cabeça, essa mentalidade, esses hábitos, nunca funcionaram para ninguém, nem funcionaram para mim. Mas comigo vai ser diferente. Porque eu sou o Daniel. Eu sou o Daniel, dez vezes mais sábio. Mas quem disse que Daniel era dez vezes mais sábio? Quem disse? Hã? Quem? Onde está escrito isso? Vamos voltar aqui. Hã? Peraí. É. Não. Uh, cadê aqui? Hã? Aqui, ó. Em toda matéria e sabedoria e de inteligência que o rei lhes fez pergunta, os achou dez vezes mais sábios? Quem disse que ele era dez vezes mais sábio? Nabucodonosor. Aí que está o erro de alguns. Porque o rei falou que eu sou dez vezes mais sábio. Porque o rei falou. Ó, o rei disse. Não, não. Senhor, tem misericórdia de mim. Aí você vê que ele realmente era dez vezes mais sábio. Porque o princípio da sabedoria é temer a Deus. E não ouvir o que os homens dizem. Porque às vezes você ouve muita coisa. Muita coisa que você não deveria ouvir. Que talvez você não está preparado para ouvir. Tem gente que às vezes um elogio que recebe mata a pessoa. Tem gente que não está preparado para ser elogiado. Eu me lembro, isso faz muito tempo, quando eu comecei. Quando eu estava começando. Faz tempo. Que um dos rapazes, a bispa falou. Se esse menino perseverar, ele tem tudo para ser um bispo. Ah, para quê? Aí não. Mas aí que está. Tinha que perseverar. Só que na cabeça do sujeito, ele estava recebendo a unção do episcopado ali. Então, tem gente que não tem estrutura para ouvir determinadas coisas. Porque ele começa a se focar naquilo e ele se esquece de Deus. Ele começa a se envolver com aquilo que ele está ouvindo. E aí ele vai na dependência do braço. Daniel, ele sabia. Não, o rei me acha dez vezes mais sábio. Mas tudo que eu tenho veio de Deus. Se Deus não estiver comigo, eu sou tão comum quanto qualquer um dos outros. Eu não vou revelar sonho nenhum. Esse mistério, ó rei, não é de homem. Nem magos, nem cantadores o podem revelar. Mas há um Deus no céu. Não, rei. Eu já estou dizendo de antemão. Não sou eu que vou revelar, tá? Há um Deus no céu. Que pode revelar mistérios. Nós seremos dez vezes mais e considerados dez, vinte, teremos resultados. Mas porque há um Deus no céu. Porque há um Deus no céu. E o primeiro passo para se viver essa vida poderosa é reconhecer que há um Deus no céu. E que está observando as minhas atitudes, o meu coração, a minha entrega, a minha devoção, a minha fidelidade, a minha dependência. Existe um Deus no céu. E Daniel sabia que existia um Deus no céu. Desde o dia que ele decidiu se abster dos alimentos. Por que que ele decidiu dizer não para o manjar do rei? Porque ele sabia que existia um Deus no céu. Ele continuou sabendo dessa informação quando ele foi honrado. Quando ele foi colocado num posto de destaque. Há um Deus no céu. E na primeira oportunidade que ele teve para pregar para o rei. Ele assim o fez. Tanto que você vai ver. O próprio Nabucodonosor. Aqui no 46. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel. E ordenou que oferecessem a Daniel ofertas de cereais e incensos. O rei disse a Daniel. Repita comigo. Certamente. O Deus que vocês adoram. É o Deus dos deuses. E o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios. Pois você foi capaz de revelar este mistério. Você foi capaz de revelar este mistério. Então esse Deus que você serve. Então a devoção de Daniel Ela foi tão grande Que o rei viu ali O Senhor Mas também Daniel fez questão de mostrar Deus Não sou eu Não sou eu Que o rei Eu não tenho Mago nenhum Inclusive eu Mas existe um Deus no céu Então Uma pessoa Seja ela qual for Ela consegue Viver um resultado De dez vezes mais Não Mas existe um Deus no céu Uma pessoa pode curar Uma doença que não tem cura Não Uma pessoa Ela pode Sair de uma condição de escassez E viver a abundância Sozinha Não Ela pode Pegar algo Que nunca funcionou Que nunca prosperou E fazer aquilo funcionar Não Você pode pegar um casamento Que está desfazendo É como O casamento que está Como cinza Você pega a cinza Ela desfaz Na tua mão E você pode restaurar Esse casamento Não Mas existe Um Deus No céu Então Enquanto alguns Não entenderem Essa frase Esse versículo Existe um Deus Nos céus Há um Deus No céu Que é capaz De fazer Como disse Para o homem É impossível Mas Para Deus Tudo é possível Logo Tudo é possível Aquele que crê Quando nós Dizemos Que tudo é possível Para nós Que nós podemos Fazer Tanto que às vezes A primeira pergunta Que eu fiz Alguns dizem Sim, é Mas só é Porque tem um Deus Só é porque Sempre será possível Mas porque existe um Deus Então Quando nós falamos Que 2022 É um ano Que Deus vai exigir mais Que é necessário Uma entrega maior Que é necessário Uma devoção maior Que é necessário Um plantio Espiritual Mais oração Mais jejum Mais visão da palavra Mais entendimento da palavra Mais relacionamento com Deus Mais tempo Gasto Com as coisas espirituais É justamente Por quê? Porque a promessa Ela é grande E ela só vai se cumprir Porque existe um Deus Só que se eu Continuar Com essa cabeça De que Eu Eu Porque eu Porque eu Porque eu Porque eu Porque eu Porque eu Sabe o que eu vou conseguir? Nada Porque o plano Até o homem Pode até fazer planos Isso está escrito também Só que quem materializa Quem concretiza É Deus O homem pode até dizer Eu vou montar guarda Mas se o senhor não guardar Aquilo é em vão Daniel passou por um processo De estudo Como todos os demais Por que só Daniel E os três jovens Se destacaram tanto? Porque eles Guardaram essa informação Há um Deus no céu Tem alguém Que olha por mim Tem alguém Que julga por mim Tem alguém Lá em cima Que está olhando Para as minhas atitudes E para o meu coração Então Eles Creram Que Deus Estava lá Olhando Eles Comendo Batata Beterraba Chuchu Pepino Com aquele cheiro De assado De pernil De não sei o que Porque as vezes Você está lá Fazendo o que é certo E a única coisa Que te mantém Fazendo o que é certo É você saber Que tem um Deus Lá em cima Que existe um Deus Porque aí entra Todo mundo é ser humano Eu vou te servir Uma porção De batata Crua E vou ficar Passando Com Um pernil Assado Com frango Assado As vezes Você nem está Com fome Mas você passa Na frente Da padaria De domingo Aquilo já Mexe com você E ele passava Isso Todos os dias Em todas As refeições Eu não sei Qual era o hábito Dos babilônios Mas pelo menos Três refeições No dia tinha Se a gente parar Pensar que era Da mesa do rei Talvez até mais Então ele passava Então ele passava por aquilo Constantemente Continuamente Só que todos os dias Tem um Deus No céu Tem um Deus No céu Existe um Deus Há um Deus No céu Então ele continuou Crendo E decidindo Aquilo E isso fez Toda a diferença Na vida dele Enquanto nós Não tivermos Essa visão Porque é maravilhoso A gente falar De Daniel A gente falar Sobre dez vezes mais Profetizar Declarar Não Dez vezes mais Dez vezes mais É maravilhoso Você pegar o adesivo Dez vezes mais Se olhar Mas quando a gente olha O que Daniel Realmente fez Aí ele passou Três anos e meio A legumes e água Sim Mas o que são Três anos e meio O que são Três anos e meio Não O que realmente São Três anos e meio Sendo que Às vezes tem crente Que faz um propósito Que faz uma oração E já reclama Que Deus não respondeu Tem pessoas Que ela Toma A decisão Um dia E já reclama Que Deus não agiu Ela faz uma oferta Ela dizima uma vez E ela já questiona A Deus O que são Três anos e meio Sem estímulo Porque não tinha Alguém pregando Para ele todo dia Ele não era Posto Do lado Dos outros jovens Todos os dias Não tinha espelho Para ele ficar Se vendo Ali Mas É uma decisão Tem um Deus Lá no céu Que julga Que sabe O que está acontecendo Então Independente Do que acontecer Eu vou ter Uma atitude certa Independente Do que Do que eu fizer Aliás Do que fizerem Comigo Ou do que for Proposto Eu vou ter A atitude certa Porque tem um Deus Lá no céu Que é galardoador E você vê Como A palavra Ela se revela A todo tempo Você vê Como tem coisas Na Bíblia Que são Princípios Valores E que estão Às vezes Estão na cara Mas a gente Não consegue ver Porque por exemplo A Bíblia fala Que Deus Ele é Galardoador O diabo É chamado De tentador O que vem primeiro A tentação Ou a recompensa O galardão O que você precisa Ser forte Para receber A tentação Ou a recompensa Hã? Você precisa ser forte Para receber a tentação Para ser tentado Hã? Você precisa ser forte Se eu pegar Um bolo de chocolate Colocar aqui na frente Você precisa ser forte Para ter vontade De comer esse bolo Hã? Agora Se eu falar assim Eu vou dar Esse bolo de chocolate Para quem for Até lá A Rondon E voltar Correndo Em dez minutos Você tem que ser forte Para receber Essa recompensa Então Por que que muitos Cedem A toda tentação Como Daniel Podia ter decidido A tentação De fugir A tentação De se desesperar A tentação De tentar Enganar As próprias Tentações Do alimento Da comida Porque ele cria Num Deus Recompensador Num Deus Galardoador Então Quem é que vai Terminar O ano Vivendo dez Vezes mais Quem crê No Deus Galardoador Não no No diabo Tentador Não Mas no Deus Que recompensa No Deus Que vê O meu esforço Às vezes Ninguém está vendo Mas Deus Está Às vezes Ninguém Percebe Mas Deus Vê Deus Tudo Vê O diabo Está sempre Nos tentando Só que Deus Está sempre Procurando Encontrar Em nós Uma razão Para a recompensa O problema É que muitas Vezes A gente Não dá Então Quando nós Falamos De dez Vezes mais De serem Comparáveis É porque Justamente Enquanto Alguns Estavam Procurando Um meio Na carne De encontrar A solução Daquele sonho Quatro Jovens Foram Orar Quatro Jovens Foram Buscar A Deus Tinha Muita Gente Procurando A solução A resposta Você vai Ver Tem muita Gente Procurando Um Meio De comprar Casa Própria Tem muita Gente Procurando Um Meio De salvar O casamento Tem muita Gente Procurando Um Meio De ser Curado Tem muita Gente Procurando Um Meio De crescer De prosperar De alcançar Uma posição Maior E tem Gente Que está Disposta A buscar Em Deus Quem é Que você Acha Que vai Alcançar Quem é Que você Acha Que vai Viver Então Para De ser Como Todo Mundo Para De procurar Onde Todo Mundo Está Procurando De ceder As tentações Ao Momento A pressão As Ideias E Guarda Essa Informação Existe Um Deus Existe Um Deus E Se Existe Um Deus Que está Nos Céus Ele Está Vendo Tudo Que está Acontecendo Ele Está Vendo O que Eu Estou Fazendo Ele Sabe O que Vai Fazer Ele Sabe Qual É O Projeto Dele Ele Sabe Ele Conhece Então Eu Não Preciso Procurar No Homem Ou Fazer Do Meu Jeito Eu Posso Confiar E Continuar Fazendo Ao Modo De Deus Eu Posso Confiar E Buscar Em Deus Eu Posso Crer No Senhor Porque Tudo É Possível Ao Que Crer E O Que É Crer Crer É Ter A Certeza É A Convicção A Fé É A Certeza Do Que Eu Não Vejo Eu Vejo A Resposta Desse Sonho Eu Vejo Você Vê Que Tem Um Deus No Céu Não Você Não Vê Você Está Vendo Deus No Céu Não Mas Você Sabe Você Tem Certeza Que Ele Está Lá Pelo Menos Deveria E Deveria Expressar Essa Fé Nas Suas Obras Então Do Mesmo Jeito Que Deus Poderia E Revelou Para Daniel O Sonho O que É Que Você Precisa Talvez Tem Situações Que Já Você Já Começou O Ano Angustiado Você Já Começou O Ano O 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 Já Começou O Ano Aflito Porque Isso Aqui Ou Por Isso Ou Por Aquilo Ou Sabe 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 Pelo Que Mas Tem Um Deus Lá No Céu Que Ele Pode Revelar Mistérios Que Ele Pode Curar Que Ele Pode Prosperar Que Ele Pode Abrir As Janelas Do Céu Ele Pode Transformar Corações Ele Pode Mudar Tua Vida Existe Um Deus Lá Que Está Esperando Você Se Reunir Você Buscá-lo Pedir A Misericórdia Olha o Nível De Dependência Senhor Tem Misericórdia Tem Misericórdia Quando Ele Ficou Sabendo Chamou Porque Ele Confiava Em Deus Ó Me Dá Um Tempo Aí E Aí Ele Vai Busca Deus Tem Misericórdia Não Eu Não Estou Sabendo O Está Acontecendo Lá Olha Olha o Nível Ele Era Ele Foi Honrado Estava No Palácio Mas Você Vê Que A Concentração Dele O Foco Dele Não Era O Rei Porque O Arioque Precisou Explicar Para Ele O Encarregado Do Rei Precisou Explicar Para Ele O Que Estava Acontecendo E E Aí Ele Teve Dimensão Opa Eu Preciso Buscar Deus Então Eu Preciso Buscar O Senhor Tem Gente Que Sabe Demais O Que Está Acontecendo Sabe Demais Do Problema Sabe Demais Da Situação Tem Gente Que Sabe Demais Sabe Demais Do Que Todo Mundo Está Fazendo Mas A Pergunta É Você Sabe Que Existe Um Deus Você Sabe O Que Deus É Capaz De Fazer Não Porque Ok Mas Você Sabe Porque Tem É Igual Às Vezes Tem Gente Que Por Exemplo Se Chegar Que Isso Acontece Infelizmente Acontece Mas Se Chegar Um Pastor Jovem Para Falar Sobre Casamento Às Vezes Acabou De Casar Tem Gente Que Fala Assim Ah Mas O que Que Esse Pastor Vai Falar Para Mim Ele Nem Sabe Dos Problemas Num Casamento Mas Você Precisa Saber Dos Problemas Você Precisa Saber Da Palavra Às vezes Tem Gente Que É Isso Como Às Vezes Eu Não Tenho Filho Tem Mas O que O senhor Vai Falar Sobre Filho Eu Tenho Que Saber O que Que É Os Problemas De Se Criar Um Filho Ou Da Palavra O que Você Quer Saber Você Quer Saber Dos Problemas Ou Você Quer Saber da Palavra Se Você Querer Saber Dos Problemas Você Não Precisa Vim No Culto Se Quer Saber Dos Problemas Que Tem Um Casamento Você Não Precisa Estar Na Reunião Você Precisa Estar Aqui Para Ouvir A Palavra Para Ouvir A Direção O Que O Que Você Tem Que Fazer Que Tem Gente Que É Isso Ah Mas O senhor Entende De Mercado Financeiro O senhor Entende De Negociação O senhor Entende Não Entendo Entendo A palavra Ah Mas Eu Vou Buscar Um Especialista Que Entende Você Vai Procurar Quantas Pessoas Quantos Testemunhos Ah Eu Fui No Advogado O Advogado Falou Que Não Tinha O Que Fazer Pois É Você Vai Buscar Alguém Que Entende Lei Ele Vai Descorrer Vai Explicar O Porquê Você Vai Buscar Um Psicólogo Ele Vai Falar Isso Esse Problema No Teu Casamento É Causado Por Isso Tem Solução Não Tem Isso Aqui Tem Saída Doutor Não Não Tem Então Busca Deus O que Que A Palavra Fala Vai Pede Misericórdia Para Deus Eu Vou Ouvir Agora O Senhor Eu Não Vou Ficar Envolvido Com O Que Dizem Com O Que Falam Com As Certezas Do Mundo Aí Fora Eu Vou Ficar Com O Que Deus Diz Porque Ele Sabe Como Daniel Ainda Fala Na Sua Ação Ele Conhece O Que Está Nas Trevas Mas Ele Mora Na Luz Então Tudo Está Claro Para Ele Mesmo Que Talvez Ainda Está Em Trevas Escondido Mas Está Claro Para Ele Então Não É Porque Ah Mas Alguém Disse Fulano Disse Que Isso Não Pode Acontecer O Ponto É Existe Essa Disposição De Se Confiar E Buscar Em Deus Existe Essa Disposição De Ficar Com A Palavra Porque Daniel Ficou Com A Palavra Com A Lei Toda A Vida Dele Foi Em Cima Da Palavra Daniel Ele Não Se Contaminou Com A Comida Do Rei Ele Não Se Contaminou Com Os Ambientes Do Rei Ele Não Se Contaminou Com Mulheres Estrangeiras Ele Não Se Contaminou Com Nada Com Nada Por Que Porque Ele Viveu Pela Palavra Pela Certeza Que Existia Um Deus Recompensador Ele Não Teve Vontades Ele Era Um Homem Como Qualquer Um Como Alguns Gostam Dizer Ah Eu Sou Homem Também Sim Daniel Também Era José Também Era Davi Também Era Elias A Bíblia Fala Que Tinha Os Mesmos Desejos Que Nós Mas Isso Não É Justificativo Porque Nós Não Somos Guiados Pelo Que Vemos Sentimos Pensamos Mas Por Aquilo Que Acreditamos E Todo Mundo É Guiado Pelo Que Acredita Todo Mundo É Guiado Pelo Que Acredita Só Que Tem Gente Que Ainda Não Acredita Que Há Um Deus Nos Céus Que É Capaz De lidar Com Essa Situação Então Ela Tem Que Lá E Fazer Ao Modo Dela Ou E Nem Funciona Né Nem Funciona Muitas Vezes Porque Você Quer Contrariar O Rei Pelo Menos Tenha Certeza Né Do Que Você Tá Fazendo Você Quer Ir Contra O Rei Pelo Menos Tenha Certeza Do Que Você Tá Falando As vezes a Pessoa Ela Vai Lá Faz Do Jeito Dela E Só Só Desgraça Não Tem Colheita Não Tem Recompensa Nenhuma É Só Desgraça Só Dor E Sofrimento Não Tem Recompensa Nenhuma Então Para Confia No Senhor Creia Nele Busca Nele É Ele Que Vai Fazer É Ele Quem Vai Dar É Ele Quem Vai Colocar É Ele Quem Vai Confiar Nas Suas Mãos Você Quer Algo Você Quer Dez Vezes Mais Alguma Coisa Confia Em Deus Por Isso Essa Insistência Para Você Estabelecer A Tua Vida Espiritual Já No Começo Do Ano Porque Senão Daqui A Pouco Você Vai Estar Frustrado Cansado Correndo Atrás De Alguma Coisa Porque Nunca Infelizmente É O Abismo Que Puxa Outro Abismo A Pessoa Ela Pega Um Problema Por Não Depender De Deus E Ao Inves De Confiar Em Deus Para Resolver O Problema Não Ela Sai Tomando Atitudes Piores Então Se Você Já Não Começar O Teu Ano Você Pode Definir O Teu Ano Agora Como Tem Gente Que Já Definiu O Ano Tem Gente Que Já Definiu 2022 E Não Foi Bom E Não Foi De Boa Maneira Tem Gente Já Definiu O Rezo Da Vida Porque Se Daniel Tivesse Comido A Carne Lá Naquele Quando Ele Chegou Na Babilônia Ele Teria Jogado Fora Não Era Um Ano Não Era Um Emprego Mas A Vida Tem 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 Que Está Jogando Fora A Vida Porque Não Crê Nesse Deus Que Está Lá Vendo Não É Capaz De Confiar Nesse Deus Prefere Ficar Com Diabo Tentador Então Pega Essa Palavra É Deus Que Faz Mas Então Por Que Eu Sou Dez Vezes Mais Se É Dez Vezes Mais Para Buscar Deus E Em Deus É Tudo Nele Daniel Em Deus Ele Era Dez Vezes Mais Sábio Considerado Por Todos Dez Vezes Mais Sábio Mas Dele Mesmo Não Saiu Isso Da Boca Dele Não Saiu Que Ele Era Dez Vezes Mais Sábio Que Ele Era O Melhor Que Ele Era Isso Que Ele Era Aquilo Diziam Que Ele Tinha O Espírito Dos Santos Deuses Diziam Que Ele Era Dez Vezes Mais Diziam Que Ele Era Sem Igual Mas Da Boca Dele Não Saiu Isso Porque Isso Não Saiu Da Boca De Deus Ele Ouviu De Deus Que Ele Era Muito Amado Mas Não Que Ele Era Melhor Que Os Outros Eu Sou Como Aquele Menino Que Chegou Preciso De Deus Preciso Do Socorro Dele Do Livramento Dele Se Eu Me Desfocar Disso Eu Pereço Como Todo Mundo Você Entrou Nesse Portal Mas O que Você Vai Fazer O que Você Tem Feito As Decisões Que Você Tem Tomado Desde O dia Primeiro De Janeiro As Zero Horas Estão Definindo A tua Vida E Não Adianta Dizer Falar Argumentar Como a gente Pregou O futuro Dirá Você não precisa Me convencer O futuro Dirá Alguém Precisa dizer Que comer Legumes E água Foi a melhor Decisão Que o Daniel Teve Os resultados Mostram Ninguém Ele não Precisou Provar Para Ninguém Ele não Precisou Provar Aliás Ele provou Para Nabucodonosor Mas O resultado Provou Os quatro Jovens Na fornalha Provaram Com o resultado Para o Nabucodonosor Os quatro Não os três Quando eles saíram Sem cheiro De fogo Eles provaram Que o Deus Deles Podia Livrar Que foi melhor Não ter Se curvado E aí ficou Nabucodonosor O cadáver Dos soldados E um monte De autoridade Bajuladora Puxa saco Você imagina A cara Do povo Que adorava Outros deuses Dos próprios Judeus Que estavam lá E para não ir Contra o rei Se prostraram Diante da estátua Para no final Está lá Nabucodonosor Reverenciando O Deus De Sadraque Mesaque De Azarias Misael E Ananias Está lá Nabucodonosor Honrando Os três Que não se curvaram E aquele bando De gente Com cara de tacho Lá Pô Mas nem é Meu Deus Essa estátua Pô Mas eu também Sou judeu Eu também Sou israelita Eu sou de Efraim Eu sou de Benjamim Eu sou de Manassés Eu sou sabe-se lá de onde Eu também Não acho Que essa estátua É alguma coisa Pois é Por que Que se curvou Então Ah mas Eu também Estou na igreja Eu também Fiz o propósito Ah mas Eu também Orei Mas eu também Jejuei Mas eu também Clamei Mas E aí Quando chegou o tempo Você se curvou lá Você não resistiu Você não confiou Então vai ter uma diferença Clara Nítida E Extraordinária E não vai demorar Não vai Porque isso é uma coisa que eu estou na minha cabeça Os dez dias Dez dias Porque em dez dias tinha diferença já Dez dias Já era visível Visível a diferença E assim Essa dieta era boa Porque olha Não tem dieta no mundo Você pode ir no melhor personal Você pode ir no melhor nutricionista Você pode Não tem um que vai te garantir resultado em dez dias Mas na vida do Daniel Do Ananias Do Misael E do Isarias Em dez dias Era nítido A diferença Nítido Não dá nem para explicar Como Que tem Tanta diferença Assim em dez dias Então é tempo De confiar no Senhor De se voltar Para ele De todo coração E crer Naquilo que ele fará Em nome de Jesus Amém? Amém Fique em pé Coloca a mão no teu coração Feche os teus olhos Liga O teu pensamento nos céus O teu pensamento em Deus E fala Fale com o Senhor agora Né? Agora é hora de você Orar a Deus De todo o seu coração É hora de você Se voltar para ele E não importa O quanto você está Está distraído Está perdido A Bíblia tem detalhes Maravilhosos Né? Você vê que Deus está sempre pronto Para olhar Para uma pessoa Se você for lá Na genealogia De Jesus Quando Em Lucas Que vai até Adão Vai né? Fulano Filho de fulano Fulano Filho de fulano E aí vai Sete Filho de Adão Filho de Deus Você vê que Adão É chamado ainda De filho de Deus Então talvez Você já Desperdiçou Cinco dias Dos dez Você já desperdiçou Cinco Mas ainda Tem cinco Você pode confiar Você pode crer Você pode pegar Essa palavra Para a sua vida Essa unção De dez Vezes mais Tirando O foco Do problema Das dificuldades Das situações E colocando O foco No Senhor Colocando O foco Em Deus Colocando O foco Na palavra Colocando No foco Naquilo Que você Acredita No que você Crê No que você Acredita Você realmente Crê Que existe Um Deus E todas As suas Obras São tomadas Com base Nessa Crença Todas as suas Decisões São baseadas No fato De que existe Um só Deus Ou você Tem uma Fé Pior Que as vezes Tem uns Que falam Ah não A fé Dos demônios Não Os demônios Pelo menos Tremem Pelo menos Temem Porque se Jesus Mandar Um espírito Imundo Sair Ele sai Tem crente Que a fé É pior Que a dos demônios Porque não temem A Deus Está na hora Das nossas Obras Serem guiados Pela palavra Por aquilo Que a gente Acredita Parar De perder Tempo Com bobagem Parar De cobiçar Coisas Que não São Para nós Ou que não São Para nós Nesse Momento Decisões A vida A vida A vida é feita De decisões De escolhas De trocas A vida é feita Dessas trocas Dessas escolhas Eu me posiciono O certo Eu escolho O certo E eu vejo E eu vejo A glória A unção Do Deus Todo Poderoso Agora Se eu Insisto Na força Do braço Se eu Insisto E confiar Em mim Mesmo Porque o rei Disse Ou porque Algo Aconteceu Eu vou Quebrar A cara Eu vou Quebrar A cara Nós seremos Dez Vezes Mais Incomparáveis Mas isso As pessoas Verão Em nós Porque Lá no fundo A gente Sabe Muito bem Que se Deus Não estiver Conosco Nós somos Tão Comuns Quanto Quase Quero Um Não Não há diferença Exceto Deus Nós vamos Terminar Com resultados Dez vezes Maiores Com Realizações Dez vezes Maiores Com uma unção Dez vezes Maior Mas tudo Vem de Deus Nada É nosso Nada Sai de nós Mas tudo Vem de Deus Tudo é o Espírito do Senhor Habitando Dentro Da gente Então Em Deus Eu posso Fazer Proezas Em Deus Eu posso Viver Dez Vezes Mais Em Deus Eu serei Incomparável Mas é Nele Então Confia Nele Não Perca Tempo Não Perca Um Ano Não Perca Sua Vida De forma Natural Dependendo Da imagem Se achando Ou Não Querendo Ceder Querendo Fazer as Coisas Ao seu Modo Querendo Fazer as Coisas Ao seu Jeito É hora De você Se voltar Para Deus Existe um Deus No céu Ele Ele Muda O tempo Ele Remove Os Reis Ele Estabelece Os Reis Como Ainda Diz na NVT Ele Muda O Curso Dos Acontecimentos É Ele Que Dá Sabedoria Aos Sábios Mas Não Era o Daniel Dez Vezes Mais Sábio Não Deus É Sábio Mas Ele Nos Dá Visão Clareza E Revela A Sabedoria Nós Somos O Povo Mais Poderoso Da Terra Mas Não Porque Somos Diferentes Mas Porque Cremos No Senhor E Vivemos De Modo Diferente São As Nossas Decisões Que Definem O Nosso Futuro São As Nossas Escolhas Que Definem Quem Nós Somos São As Trocas Que Nós Fazemos Que Definem Os Nossos Resultados Com O Que Nós Vamos Terminar Na Mão Então Opte Pelo Caminho Certo Opte Pela Dependência Do Senhor Escolha Essa Fé Viva Poderosa Sobrenatural No Deus Todo Poderoso O Deus Que Não Mudou Deus É O Mesmo Daniel E Sua Honra Sua Glória Morreram Mas O Deus Que Levantou Daniel Ainda É Mesmo Que Pode Tornar Grande Forte Qualquer Pessoa Ele Fez Isso Faz E Sempre Fará Na Vida Daquele Que Está Entregue Rendido Dependendo Dele Inteiramente Ó Deus Todo Poderoso Meu Deus Eu oro Ao Senhor Agora Por Cada Vida Por Cada Pessoa Eu oro Meu Deus Ao Senhor Agora Essa Pessoa Que Veio Buscar O Senhor Essa Pessoa Que Veio Já Nessa Primeira Semana Tomar Tomar As Decisões Vai Abrindo Os Corações Vai Abrindo As Mentes Vai Dando Visão Vai Dando Discernimento O Senhor Tem Muito Para Nós O Senhor Tem Grandes Promessas Grandes Realizações Grandes Portais Abertos Para Nossa Vida Mas O Senhor Está Procurando Corações Inteiramente Dependentes Do Senhor O Senhor Não Procura Os Arrogantes Os Orgulhosos O Senhor Não Procura Os Religiosos O Senhor Procura Os De Coração Sincero Contrito Rasgado Então Olha Para Nós Senhor Meu Deus Dá Entendimento Clareza Dessa Mensagem Porque De Mim Mesmo Senhor Eu Não Tenho Nada É O Senhor Que Faz É O Senhor Quem Realiza É O Senhor Quem Concretiza É O Senhor É O Senhor É O Senhor Que Faz E Que Fará Na Nossa Vida É O Senhor Quem Os Torna Dez Vezes Mais Sábios Poderosos Determinados Focados Dez Vezes Mais Capazes Realizando Coisas Maiores Dez Vezes Maiores Vivendo Conquistas Dez Vezes Maiores É O Senhor Quem Faz Porque Força E Poder Estão Nas Suas Mãos Sabedoria Está Nas Suas Mãos E Se Está Nas Suas Mãos O Senhor Concede A Quem O Senhor Quiser Eu Oro Senhor Em nome De Jesus Que Haja Clareza Que Haja Visão Que Haja Entendimento Senhor Jesus Revelado Da Tua Palavra Que Haja Um Espírito Meu Pai Aberto Humilde Um Espírito De Humildade Um Espírito De Visão Um Espírito Senhor Jesus Claro Que Vê Senhor Jesus Como O Senhor Vê Sem Orgulho Sem Arrogância Sem Dureza Com Caráter Meu Pai Que Aprovado Pelo Senhor E Que Cada Um Saia Daqui Diferente Meu Deus Para Viver E Ver A Tua Glória Para Viver E Ver Os Resultados Em Nome Do Senhor Jesus Para Ver Os Resultados Meu Pai Dessa Vida Poderosa Para Ver Os Resultados Dessa Vida Sobrenatural Para Viver As Promessas Da Tua Palavra Em Nome De Jesus Meu Deus Eu Declaro Que Esta Unção Cubra A Tua Igreja Que Esta Unção Cubra Meu Pai A Cada Um Que Aqui Está Em Nome Do Senhor Jesus Que Ao E voltado para Deus não somos nós é o Deus que nós acreditamos e servimos não somos nós nós seremos incomparáveis porque poucos estão dispostos a pagar o preço da fidelidade nós somos dez vezes mais porque nós servimos o Deus que é todo poderoso, que tem alegria em abençoar e honrar os que servem com fidelidade e devoção então que o teu Espírito Santo vá abrindo os corações vá limpando as mentes, purificando os corações tira todo o orgulho toda a dureza, toda a arrogância vai queimando agora toda a arrogância meu Pai todo o orgulho essa pessoa que vem sendo dominada por tentações essa pessoa que não é capaz de resistir a nada essa pessoa que é facilmente dominada por impulsos por palavras por sentimentos e emoções vai fortalecendo agora fortalece os joelhos vacilantes que se prostram diante de estátuas fortalece meu Pai fortalece a fé viver é Cristo mas acima de tudo estamos prontos para morrer então que cada um Senhor Jesus seja fortalecido a derramar a própria vida a não negar a própria vida a Cristo a não negar a própria vida ao Senhor a enunciar a qualquer coisa pelo bem da sua espiritualidade pelo bem do seu relacionamento com Deus vai fortalecendo a cada um agora Senhor vai tirando as escamas dos olhos o mal que essa pessoa não vê que comete o mal que essa pessoa não enxerga não vê vai tirando toda a dureza vai mostrando meu Pai rotulando com o nome certo cada comportamento cada traço do caráter e da personalidade dessa pessoa que ela veja Senhor que ela veja o ódio como ódio que ela veja a inveja como a inveja que ela veja a reclamação como reclamação que ela veja a calúnia como calúnia que ela veja meu Pai o que é mal como mal que ela não chame o mal como bem mas que ela tenha um coração humilde rendido ao Senhor e que ela saia daqui Senhor pronta pra viver esta unção dez vezes mais é só o começo dez vezes mais é o ponto de partida não é o limite porque o Senhor é ilimitado a tua palavra fala de trinta sessenta cem vezes o que plantamos dez vezes é só o começo que cada um sai daqui nesse espírito nessa fé mas principalmente com decisões tomadas no seu coração e sempre lembrando existe um Deus no céu que vê que revela os mistérios que traz a luz onde hoje há trevas e que nos honra honra a nossa fidelidade a nossa devoção honra os momentos onde ninguém está vendo em nome de Jesus eu declaro meu Pai sabedoria ao teu povo visão clara e revelada a cada um em nome de Jesus amém e amém